Eita, potrona, você quer dar mais sabor ao seu alimento, ao seu cachorro que tem no seu sanduíche? Use o ketchup campeão, Arisco. Além da sua excelente qualidade, é mais barato, mais fácil de abrir, e é o campeão, Arisco. E se você quiser concorrer a um videocassete, vai escrever caixa postal 14754 Rio de Janeiro, dizendo, qual ketchup campeão? Uau, amiguinho, vamos, qual é o campeão? Uau!